Bom dia galera, beleza? Pessoal, eu vou compartilhar com vocês aqui uma encomenda que eu fiz você está vendo aqui, essa é a vítima é o RT66 então pessoal, esse cabo não é muito ruim até que é um cabo que protege bastante a arma, entendeu? protege bastante a arma aí até que eu estou com ele no controle do javali eu participei de campeonato com ele mas eu estou com ele no controle, o campeonato é complicado porque ele é o RT66, ele só tem 6 disparos beleza? então como lá a prova é 5 passadas de 5 eu não posso errar nenhum tiro como é tiro sequenciado muito rápido, buscando a visada e o stop também é um pouco pequeno então eu acho que ele ficou um pouco limitado eu participo com a pistola pistola são dois carregadores de 17 tiros, então a vantagem é muito maior agora o que a gente faz? eu gosto de falar para as pessoas o seguinte as pessoas não tem a arma só por tiro esportivo as pessoas tem a arma hoje até com uma joia igual você que gosta de gastar com joia gosta de comprar carro, colecionar carro tem pessoas que questionam você comprar várias armas questionou, vi pessoas do governo questionando alguns empresários logo, o cara para ter 60 fuzils tem que ser um empresário entendeu? é questionando o cara compra, gasta o dinheiro dele da forma que ele achar necessário achar interessante na verdade, né? se ele gosta ele tem que fazer e aí comigo não foi diferente assim só que o meu, lógico eu tirei esse cabo eu acho que o outro cabo eu pensei que vinha protegendo a parte do revólver vou tirar aqui vou fazer um box do cabo que chegou aqui para mim que eu encomendei vocês vão ver de que é ele então vamos para o vídeo para não ficar longo só que o cabo que vem não protege aqui ele deixa no mais tradicional mais antigão como esse é um revólver bem quem é das antigas lembra muito dos revólver tinha uns canela secas esse já é um mais reforçado mas é um revólver é uma coisa quem tem paixão por isso vai investir e vai tratar aquilo como se fosse uma joia dele então eu acho muito mais importante eu preparar ele dessa forma que eu fiz aqui do que é mesmo uma joia porque a joia você fica ah, é bonito no pescoço mas é legal também você ter uma coisa que você gosta bonito né e bem zelado então isso aqui para mim é uma joia além de tudo uma joia mais difícil de você está com uma joia no pescoço conforme o lugar que você tiver o cara vem tirar ela quer vir tirar um revólver de você então pessoal esse parafuso aqui eu já não tinha gostado dele porque ele tem contato com a minha mão e ele junta ferrugem aqui, ele pega ferrugem eu limpei já umas três vezes é um parafusinho de aço tá e ele ferrugem nessa parte aqui vamos ver olha, ele é de borracha mas ele tem uma placa metálica por dentro vamos guardar porque de repente o dia que eu quiser exibir o bicho no clube eu vou com o cabo ali o dia que eu quiser caçar foi uma época úmida eu vou voltar esse cabo aqui beleza vou deixar vou guardar depois ele aqui vou deixar aqui agora vamos para o uma caneta tá pessoal olha que coisa chique vamos ver a belezinha aqui então vamos virar para cá acho que vou botar até o cabo do revólver antigo aqui dentro para poder ficar mais fácil para guardar vamos ver então a gente fica sempre surpresos testar com esse negócio porque você você não sabe se realmente vai encaixar né até a data de fabricação do meu revólver tá aqui cara ota então pessoal tinha a opção de eu personalizar e colocar aqui embaixo um javali essa plaquinha metálica aqui que é de latão já os parafusos e essa a contraporca do outro lado que recebe o parafuso eu mandei banhar de ouro então é uma joia olha olha aí deixa eu olha que coisa linda vocês não quer ver olha que coisa perfeita cara vamos ver se vai encaixar aquilo que eu falei que eu achei que ele vinha protegendo a parte de cima como dos tradicional não é protegido então ele vai ficar assim mesmo né sem proteção aqui a parte de cima do cabo do revólver veio com cavalo porque eu gosto muito de cavalo também né mais para frente quem sabe eu encomendo o outro e botar o javali só que se eu queria mais para o centro né botar a cara do javali aqui vamos tirar aqui agora para ver deixar a chavinha no jeito vou tomar cuidado para poder não arriscar que isso aqui eu mandei banhar de ouro você sabe deveria ter a chave mandar fazer uma chave de um material diferente né para poder não arriscar olha aí o parafuso banhar de ouro mesmo entendeu não é latão não olha isso bem acabado então estou compartilhando essa alegria com vocês porque quem gosta de arma já sabe o que é bom você poder mexer com a arma você personalizar a sua arma você compartilha isso com os amigos também né cara ó perfeito perfeito aqui que eu falei ele fica aparecendo aqui o meu revólver é o RT66 o fosco né que é para evitar algumas coisas mas eu pretendo mais para frente aí eu vou fazer banhar também o gatilho dele eu já fui ver com o rapaz banhar o gatilho dele serrilhado aqui da trava do tambor e o cão tá essas partes que fica aqui visível banhar também entendeu mas olha a pegada disso aqui vamos terminar o serviço aqui e já mostro para vocês vamos ver né se vai encaixar bonitinho aí tá desse lado aqui mas cuidado também era bom botar um plástico aqui para nunca se arriscar você entendeu porque o banho ele não é um parafuso de ouro é um banho um parafuso tá também não é para ir na água já é avisado quando você compra lá cara que pegada meu irmão que pegada que ficou vamos ver os detalhes aqui que as vezes aqui ficou uma falhazinha tá ficou uma falhazinha aqui mas ele chega quem sabe depois deixa eu dar um pausa aqui que vem o carro ali voltei pessoal então pessoal eu apertei um pouco mais fechou perfeito coloque aí nos comentários que vocês acharam se ficou bom nesse revólver eu acho assim se ele fosse preto na com preto eu posso fazer isso também e até o banhado ia destacar mais e o cabo também tá eu acredito só que ele é um revólver assim para estar no mato estar em umidade sabe então por isso que eu deixei ele no comprei ele fosco e o preto as vezes oxida mais mas eu estava até pensando sabe que a gente não para nunca disso aí eu estava até pensando vou fazer aqui banhar mandar banhar isso aqui banhar serrilhado de dia de serrilhado e o gatilho dele aqui tá essas três coisas eu vou banhar já fez um orçamento e eu estava pensando em cromar ele inteiro mas eu estou vendo que com esse cabo aqui o cromar vai brilhar muito eu estou pensando mais para frente quem sabe deixar um um fosco um preto né uma oxidação negra e aí eu uso banhado nas peças ia se destacar além do cabo mas perfeito cara é difícil você comprar uma coisa assim que não seja de fábrica sem encomenda e vier perfeito desse jeito entendeu o cabo outro eu vou guardar mas eu senti que a pegada ficou melhor apesar dele ser liso mas melhor porque você se encaixa perfeito a mão entendeu então você se encaixa perfeito a mão ali eu francamente gostei a mão encheu aqui ó tirando bem aqui o recuo da arma tá aqui ela me encheu meus dedos acho que a mão ficou perfeita a pistola eu tenho algumas peças que é trocada lá para deixar no conforto da mão mas agora o revólver é isso aqui ó então que vem o javali tá preencheu aqui direitinho eu não gosto que essas partes de cima fica fica frestas sabe para não entrar suor entrar sujeira ficou bom mesmo beleza diga aí o que vocês acharam fala nos comentários o que vocês acharam do cabo madre perola no RT66 isso aqui é bacana pessoal porque ele é único você nunca vai ter um outro cabo igual o de borracha todo mundo vai ter igual mas isso aqui é único tá desenhos de pontos diferente é porque no olho nu não vê muito assim entendeu mas tá aí eu esperava que chegava ontem ontem teve o aniversário do nosso amigo lá do clube de tiro e fizemos um show lá teve um show ontem lá e eu achei que ele ia chegar ontem para mim já está exibindo ele lá entendeu mas aí não chegou chegou hoje sexta-feira dia 31 mas está aí agora deu vontade de dar mais uns tiros agora pegar a munição e subir para o clube e ver como é que vai ficar meus tiros com esse novo cabo aqui e exibir o bichão também o meu coldre o meu coldre eu uso esse aqui ela é um coldre de saque rápido e trava porque você na caça do javali eu não tinha mostrado isso aqui você tem que ter um remolver bem protegido senão você pode perder o seu remolver você corre no mato você agacha você pula você passa banhado você sobe você pula cerca você tem que ter um coldre bacana olha aí ele trava aqui tá vendo aí você bate o dedo aqui já destravando quando ele entra beleza e também para colocar na cinta é rápido também tá e para tirar também ele corre no teu corpo né ele corre na cinta para você eu vou passar a cerca você joga para um lado joga para trás joga para frente então várias posições e aí fica isso aí olha que beleza de coldre você tem que escolher sempre as peças legais para a sua arma para ficar né de um saque rápido ficar protegido e segura também a tua arma beleza então eu acho que isso aí é muito importante bélica da marca bélica esse coldre aqui ele é rígido tá com proteção por dentro as pessoas ficam com medo de riscar não que ele tem uma proteção um veludo aqui por dentro entendeu ele fica bem protegido beleza então agora tá o RT66 com o cabo madriperla não desmerecendo os outros cabos borracha não mas esse aqui superou a minha expectativa beleza um abraço e tamo junto aí pessoal tchau 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 Obrigado.